Fera ferida, oferecimento, sabonete desodorante Rexona 2 Neste banho, sempre cabe mais um Sabonete desodorante Rexona 2 Na Globo, o fim de ano, tá com tudo, com tudo a ver Patrick Swayze, Tammy Moore, num filme que emocionou o mundo Ghost do Outro Lado da Vida Você era tudo pra ele, você era a vida dele Mesmo após sua morte, ele continuou vivendo seu eterno amor E onde ele está? Não posso vê-lo, mas posso ouvi-lo Ghost do Outro Lado da Vida, filme vencedor de dois Oscars Com o Upe Goldberg, nesta segunda, em Tela Quente Especial Oferecimento All Day, seu dia de ser mais feliz Linha Mountain Monarque, Monarque é inesquecível E Antártica, paixão pelo Brasil Xuxa Especial Oferecimento Hellmann's, a verdadeira maionese Suquita, aventura de verdade Cremucho, mucho, mucho bom Cardões Bradesco Visa, faça a festa com eles E SBP Nova Fórmula, terrível contra todos os insetos